Olá, me chamo Rosário Lima, graduada em Letras na Faculdade Estadual de Alagoas, com especialização em gestão escolar e também com especialização em educação profissional tecnológica na Faculdade de Ensino da Lapa, Paraná. Trago para vocês a minha temática, o meu trabalho, que é a integração das tecnologias na escola pública e suas potencialidades nas aulas não presenciais no ensino médio, com o objetivo da pesquisa analisar e apresentar o novo perfil da escola pública no ensino médio, frente às novas tendências digitais no âmbito escolar, mediante aos vários desafios enfrentados na área educacional durante as aulas não presenciais no período da pandemia. A metodologia foi abordada de maneira explícita, sendo feito um levantamento bibliográfico, onde houve resposta de profissionais que têm experiências com o problema abordado, assim, por meio de formulários online contendo dez questões, realizou-se a coleta de informações dos docentes. Os dados foram tabulados e analisados com as estatísticas descritivas para a descrição dos resultados. Os questionários foram respondidos por 20 professores, a fim de traçar o perfil desses profissionais mediante o desafio das aulas remotas, devido à pandemia. Eleciona na Escola Estadual Juvenal López Ferreira de Almeida, localizada na cidade da Branquinha, no estado de Alagoas, para verificar o que pensam a respeito de sua prática em relação à utilização dos recursos tecnológicos, nesse período de aulas não presenciais. O resultado foi considerado dentro do critério do objetivo da pesquisa, verificando-se que, dentro dos desafios da educação, no momento de pandemia, as maiores preocupações se encontram na atuação do professor e na implantação do ensino remoto. Então, um dos resultados baseados nas experiências e recursos nas aulas remotas. Então, ao serem questionados sobre o conceito de ensino remoto, observou-se que 94% afirmaram que conheciam esse modelo, que 70% dos docentes disseram que não possuíam experiência em ministrar aulas remotas no período anterior à pandemia. Isso nos faz refletir sobre a necessidade de capacitação. Com isso, os educadores buscaram estratégias para melhorar sua prática de ensinar ao live, seja através de pesquisa na internet ou através de cursos de capacitação oferecidos pela Secretaria de Educação do Estado de Alagoas nas unidades de ensino da rede estadual. Então, o resultado, baseado nas plataformas e aplicativos mais utilizados nas aulas pelos docentes, nesse sentido, o resultado apontaram que 70% dos professores utilizavam o Google Sala de Aula, o aplicativo WhatsApp. A Secretaria do Estado de Educação, nessa doca, em parceria com o Google for Education, no Brasil, propicionou a criação de 180 mil contas de e-mails institucionais para que professores e estudantes tivessem acesso ilimitado aos recursos das principais plataformas educacionais do mundo, que é o Google. Além disso, tivemos o resultado de e-mails pelos quais as aulas foram realizadas. Então, ao analisar os meios utilizados nas aulas, possam observar que também o material impresso foram os mais adotados pelos estudantes, 80%, devido às condições e à falta de acesso à internet desses alunos e até mesmo alguns professores. Então, como se diz, segundo a fala do Rodine Pedro Duarte, de 2020, todavia, a literatura aponta que esse período desafiador pode ser promissor para a inovação da educação, considerando-se os educadores e estudantes não serem mais os mesmos após o tempo de ensino remoto. Então, deixo aqui também as minhas considerações finais, em relação ao objetivo geral deste trabalho, possibilitou um estudo sobre a integração das tecnologias nas escolas públicas e suas potencialidades nas aulas não presenciais, com a realização de uma análise com os professores do ensino médio da Escola Estadual Juvenal López Pereira de Almena, no estado de Alagoas, onde buscou verificar o grau de interesse dos professores e estudantes do ensino médio pelas utilizações das inovações tecnológicas no espaço escolar de forma remota, por conta das aulas suspensas devido ao coronavírus. A conclusão dos estudos com os relatos dos educadores demonstraram interesses para a utilização dos recursos tecnológicos na sua prática, e prevendo, assim, no seu plano de trabalho docente, no seu planejamento, o conteúdo que será desenvolvido, utilizando o quê? As ferramentas que poderão auxiliá-lo no processo de ensino, gerando oportunidades de atividades inspiradoras para os estudantes de escola pública no ensino médio. É isso. Então, eu deixo aqui minhas considerações finais. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto